Você tá procurando ideias pra fazer uma automação com a sua lâmpada inteligente? Então nesse vídeo você vai ver as três melhores que eu acredito que seja mais fácil pra você conseguir fazer e tanto para aplicar. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, você vai aprender três rotinas fáceis e muito aplicáveis para uma lâmpada inteligente. Fala, Legião! Tranquilo, cara? Eu espero que sim. E antes de tudo, quanto mais lâmpada inteligente você tiver dentro dessas três rotinas, maior o resultado vai ser. E você vai entender o porquê. E o primeiro que a gente tem é luzes automaticamente se desligam quando você sai de casa. Se você viu o nosso vídeo de como liberar as funções bloqueadas da Alexa, lá eu falo de um gatilho que é sobre localização. E é dentro dessa localização que você consegue fazer uma rotina de ligar as luzes quando você chegar em casa ou de desligar as luzes quando você sair de casa. Se você ainda não viu o vídeo, eu te recomendo ver aqui no card aqui em cima. Mas por exemplo, você vai em rotinas e clica aqui em quando isso acontecer e vai ter aqui a localização. E você pode colocar a localização de casa, a localização atual e também quando você chega em determinado local e quando você sai. E dentro de um intervalo de 150 metros, marcado daquele local, vai poder ativar a rotina que você quiser. Então quando você coloca localização como gatilho, você consegue colocar outras ações e você coloca as luzes. Vai em casa inteligente, clica em luzes, selecionar tudo, avançar, potência desativado. Simples, rápido e prático. Então você programa que quando eu sair de casa, as luzes automaticamente vão se desligar. E também o contrário pode ser feito. Quando você chegar em casa, as luzes automaticamente também podem se ligar. Cara, e se você curte casa inteligente, reviews de tecnologia, eu te recomendo muito a se inscrever no canal Legião Tech e ativar o sininho de notificações. E quem já é inscrito, cara, meus muitíssimos, muito obrigado por me apoiar e também apoiar o canal. E o top 2 é deixar as lâmpadas no modo colorido, mesmo sendo de marcas diferentes. Isso aqui é bem específico, mas eu também acho bem legal. Não é todo mundo que sabe deixar, através do comando de voz, sua lâmpada colorida. Ah Henrique, mas como é que eu faço isso? Olha, realmente tem um jeito especial de fazer isso, eu vou te mostrar agora. Dentro do aplicativo nativo da sua lâmpada inteligente, pode ser em positivo, pode ser em 2go home, você vai lá e cria uma automação pra ela. Aqui, nessa parte de automação, simplesmente o gatilho vai ser tocar para executar. A gente vai acionar ela por comando de voz através da Alexa. E seleciona aqui em executar o dispositivo. Selecione sua lâmpada inteligente e clique em modo. Tá vendo aqui que a gente tem branco, colorido, cenas e música? Então pessoal, regravando. Eu tinha colocado modo colorido, mas na verdade é modo cenário. O que que pega? O modo colorido, o máximo que ele vai fazer vai entrar no último estado que você deixou colorido. Se você deixou a última vez ele azul, ele vai lá e entra azul e não fica trocando. Não, esse é o objetivo. Realmente eu quero mostrar pra vocês como troca de cor constantemente com as lâmpadas inteligentes. E o que que pega? Quando você entra no menu da lâmpada inteligente, vai ter essa característica aqui, né? Aí por exemplo, tem o branco, tem o modo colorido, que nem eu falei, sempre vai entrar no último estado de cor. E tem esses modos cenas, esses cenários. O que acontece? Se na rotina que a gente for fazer aqui, eu vou mostrar pra você, a gente colocar o cenário, ele vai entrar no último cenário que você selecionou no aplicativo. Eu vou fazer aqui, mas você vai entender, tá bom? Eu vou colocar aqui no modo multicolorido. Vou colocar no modo multicolorido e vou voltar. Só isso. Eu venho aqui em automação, criar rotinas, toque pra executar a cena, executar o dispositivo, vou selecionar minha lâmpada inteligente e vou vir aqui em modo e seleciono cenas. Não é modo colorido, que nem eu já falei antes, tô corrigindo agora. É o modo cenas. Selecionei o modo cenas, cliquei em salvar, aperto o próximo e aqui eu vou colocar colorido positivo. Aí com qualquer lâmpada inteligente nativa da tecnologia, seja positivo, seja em 2G, seja Philips Hue, o que for, você vai fazer a mesma coisa pra cada aplicativo. No caso, eu vou fazer exatamente a mesma coisa com o i2go home. Feito isso, eu vou lá no aplicativo da Alexa e uma vez aqui dentro da rotina, na hora de você criar a rotina na Alexa, em ação, você vai selecionar. Você vai em casa inteligente, vai vir em cenas e vai selecionar, por exemplo, o colorido positivo que eu tinha criado e clica em adicionar. E aqui agora eu tenho um colorido positivo e eu tenho um colorido 2go. Só que na verdade, as duas rotinas feitas lá no aplicativo nativo estão como modo cenas, beleza? Eu volto e fica mais ou menos assim. Alexa, bota o festa. Então lembrando, quando você for criar a rotina no aplicativo nativo, só coloque o modo cenas. Não precisa colocar ligado, não precisa colocar brilho de 50%. Pra funcionar, é só colocar no modo cenas. E lembrar que a última cena que você colocou no próprio aplicativo, manualmente mesmo, tem de ser o modo colorido. O que eu fiz aqui também foi sincronizar as velocidades e as cores entre dois aplicativos diferentes pra ficar um pouco melhor a sincronia entre os dois. E a terceira opção é o modo boa noite. Você simplesmente pode fazer uma rotina na Alexa e quando você falar boa noite, te desligar todas as luzes do seu apartamento, da sua casa, de forma automática. E quem sabe também colocar mais coisas como se ligar a tomada inteligente, ligar o ar-condicionado, trancar a sua porta. Aqui a criatividade manda. Realmente pode parecer simples, só que muita gente acaba não utilizando. Então se você curtiu o vídeo, não deixa de dar o like porque isso ajuda bastante o canal. E se você tem uma rotina aí, já montada na sua casa e quer passar pra todo mundo, poxa, e acha que é mais relevante do que essas três que eu falei aqui, deixa nos comentários. E quem sabe a gente não faz um outro vídeo só sobre isso ou você traz um vídeo da sua casa inteligente pra gente colocar aqui no canal e conversar junto. Beleza? Então valeu e até a próxima.